Alô galera de Mulungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantonato, ou ferinha E os meus sucessos também tocam aí com o meu parceiro Del Ferreira, tamo junto Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de cocô na mão, biquíni, fio dendal, postando foto na sua rede social Cheia de pose e de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa nunca aparece A galera do canal, meu pagode bate certo, aquele abraço do ferinha E a mulherada de cocô na mão, biquíni, fio dendal, postando foto na sua rede social Cheia de pose e de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa nunca aparece Do parceiro Bruno Salles, Igor Rodrigues, divulgações e coitê da Rói Alagoas